Live Mundial, noventa e cinco, FM, vírgula sete, a rádio que toca a sua vida, Live Mundial, FM. Está no ar, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenar, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenar, biólogo, muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir, ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos, assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é, pare de descer, comece a subir. Referências Bibliográficas Os trechos da Bíblia Sagrada que estudaremos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br.acfonline Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas, tudo que eu te disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal, tudo que eu te disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas, este programa é para você. Alguns jovens e adolescentes na escola começam a constituir em sua classe a chamada Turma do Fundo da Classe, onde juntos decidem não mais prestar atenção nas aulas e começam somente a fazer brincadeiras, escárnios, caçoadas, zombarias e ridicularizações dos colegas e até mesmo do professor. Decidem fazer bagunça, demonstrando que estão tomando o caminho errado na vida e caso o professor, a escola e principalmente os pais destes jovens e adolescentes não tomem medida alguma para educá-los e caso estes jovens e adolescentes continuem neste caminho errado de vida, Quando atingirem a idade adulta, provavelmente se tornarão as pessoas que, além de não estudar, também não trabalharão, passarão a viver encostadas e sugando o suor do trabalho de quem puderem. Não terão limites nem freios morais que os impeçam de enganar e prejudicar seus semelhantes e muitos deles, ao se tornarem adultos, poderão se perder nas bebidas alcoólicas e nas drogas. Muitos deles, ao se tornarem adultas, poderão enveredar até mesmo pelos caminhos do furto, do roubo e do crime. E, sendo adultos perdidos e descumpridores das leis da nação, ao cometerem furtos, roubos, crimes e assassinatos, terão de ser presos pela polícia, Serão julgados por juízes, terão de passar muitos anos na prisão, alguns terão de passar quase a sua vida inteira na prisão, e alguns terão de passar o resto de suas vidas na prisão. Tudo isto após terem causado muito prejuízo, dor e sofrimento às pessoas por eles prejudicadas, a toda a sociedade e, por fim, a eles mesmos. Se tu és jovem ou adolescente, e está decidindo se sentar no fundo da classe e só se divertir, bagunçar e fazer zombarias, pares imediatamente com esta atitude e busques se sentar o mais próximo possível do professor, e, se não tiver mais lugar e se o professor deixar, passes a sentar até mesmo do lado da mesa do professor, a fim de que tu comeces a tua vida agindo corretamente, e, quando te tornares adulto, possas vir a ser uma pessoa muito feliz, que deixará teus pais muito felizes com tua linda atitude de estudar e ser um bom aluno, uma boa aluna, que terá um futuro de sucesso garantido, que estará trilhando o caminho certo da vida, que estará, assim, agradando muito a Deus, teu pai que está nos céus e que muito te ama. Se tu és jovem ou adolescente, afasta-te das más amizades, antes que seja tarde demais. Tu sentes necessidade de teres amigos, de fazeres parte de um grupo de pessoas, e, sem muito calcular, tu pensas em abandonar teus modos naturais de agir, em sacrificar teu modo de ser natural, a fim de seres aceito pelo grupo de jovens a quem desejas te ligar e te unir. Se tu não tiveres presença de espírito agora, e não te afastares, neste momento, de tuas más companhias, sem muito raciocinar, tu abandonarás tuas boas qualidades, tu abandonarás teu recato, tu abandonarás teu pudor, tu abandonarás a tua vontade de não prejudicar ninguém, apenas a fim de seres aceito e poderes participar do grupo de más companhias a quem desejas te unir. Se tu te juntares àquelas más companhias que nada valem, ao fazer tudo isto que tua alma não gostaria, tu anularás a ti mesmo, tu anularás a ti mesma, tu deixarás de ser aquele que a tua mãe conhece, tu deixarás de ser aquela que a tua mãe conhece, tu deixarás deixarás de ser aquele que o teu pai conhece, tu deixarás de ser aquela que o teu pai conhece, e passarás a ser uma pessoa que não é mais você mesmo, passarás a ser uma pessoa que não é mais você mesma, e participando do grupo de más pessoas a que te unistes, passarás a ser uma pessoa que não é mais você mesmo, passarás a ser uma pessoa que não é mais pai, de forma que muita dor e sofrimento enfrentarás em tua vida adulta, se não te afastares neste momento de tuas más companhias. Assim, neste momento, respeita a ti mesmo, respeita a ti mesma. Neste momento, ama-te a ti mesmo, ama-te a ti mesma. Afasta-te de tuas más companhias, e assim garantas para ti mesmo um futuro brilhante e de felicidade, e busques te unir a pessoas que estudam, que trabalham, que respeitam e amam o próximo, e que têm respeito e temor a Deus. Junte-se às boas pessoas, e assim não perderás a tua bondade natural. Junte-se às boas pessoas, e assim não perderás a tua linda essência e individualidade única que Deus te deu somente a ti. Tua necessidade de teres amigos é muito importante e bonita, mas não é qualquer um que pode ser teu amigo, não é qualquer uma que pode ser tua amiga. Aqueles que escolheram a vida, onde somente se dá risadas, onde somente se faz escárnio, exombaria de todos. Aqueles que escolheram não estudar e não trabalhar, não servem para ser teus amigos. Aquelas que escolheram não estudar e não trabalhar, não servem para ser tuas amigas. Assim, se queres e precisas de amigos, se queres e precisas de amigas, busques te unir a quem deseja estudar, busques te unir a quem deseja trabalhar, busques te unir a pessoas de bom caráter, busques te unir a pessoas de bem. E, desde cedo, desde jovem, saibas que existe um modo de ser correto. Desde jovem, saibas que existe um modo de ser justo. Desde jovem, saibas que existe um modo de ser lindo, que nos é ensinado por Jesus Cristo, que veio de junto de Deus Pai para nos ensinar o modo correto e justo de viver. E tu poderás aprender tudo o que Jesus Cristo ensina, lendo e estudando o Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Se tu és jovem ou adolescente, comeces imediatamente a leres o Novo Testamento da Bíblia Sagrada, onde tu aprenderás o modo correto e justo de viver, que nos é ensinado diretamente por Jesus Cristo, que veio de junto de Deus Pai, que está nos céus. Antes de continuar com o tema de hoje, deixe-o dar dois recadinhos. O primeiro é para que você faça, em seu celular, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. No Sermão da Montanha, estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Comece hoje mesmo, em seu celular, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado. O segundo recadinho é que, na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão, com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje, será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brena, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Vamos agora retornar ao tema de hoje. Se tu és jovem, adolescente ou adulto, é preciso que tu faças um exame de consciência e, aquilo que tu fazes que é bom, continues fazendo. E, aquilo que tu fazes que não é bom, é preciso que tu abandones teus maus caminhos e passes somente a praticar o bem. Neste exame de consciência que tu deves fazer, é preciso que tu tenhas coragem de seres sincero consigo mesma, para veres com clareza os pontos em que estás fazendo coisas que contrariam as leis de Deus e os mandamentos de Jesus. Esta sinceridade consigo mesma é imprescindível, porque muitas pessoas pensam de si mesmas que são boas, mas, na verdade, são injustas em muitas coisas com seus semelhantes, e buscam a todo instante não ouvir a voz de sua própria consciência, que os adverte que várias coisas que fazem estão erradas. Muitas coisas que se faz são motivadas por desejos egoístas, que beneficiam apenas a própria pessoa, e que não beneficiam o próximo, e que muitas vezes, até mesmo, prejudicam o próximo, e se a pessoa fizer uma reflexão sincera, verá que não gostaria que outras pessoas fizessem com ela aquilo que ela está fazendo com os outros, pois este é o sentido do ensinamento de Jesus, que devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos, ou seja, não devemos fazer coisas para os outros que não gostaríamos que outras pessoas fizessem para nós, mas devemos, sim, somente fazer coisas que beneficiem o nosso próximo, da mesma forma que gostaríamos de ser beneficiados. Se tu és jovem, adolescente ou adulto, é preciso que tu tomes consciência que precisas abandonares os teus caminhos que contrariam as leis de Deus. É preciso que tu tomes consciência que precisas abandonares os teus caminhos que contrariam os mandamentos de Jesus. Assim, em primeiro lugar, passes a ter respeito e amor a Deus, teu Pai Celestial que te criou e te deu a linda vida que possuis, de forma gratuita, sem nada te cobrar. Respeites e ames a Deus, teu Pai Celestial que te ama, e tenhas temor a Deus, porque Deus aplica juízo e justiça a todos que ama, e se tu fizeres coisas erradas que desagradam a teu Deus Pai, não terás onde te esconder. Não poderás escapar da justiça de Deus que recairá sobre ti, pois a justiça de Deus é inexorável. Assim, nada faças de errado, mas sim, sejas justo e bom, sejas justa e boa, e recebas continuamente presentes e bênçãos de Deus, teu Pai Celestial que te ama. Respeites e honres teu Pai e Mãe neste mundo, para que Deus prolongue os teus dias na terra. Não mates, pois Deus não deu o direito de nenhum ser humano matar. Jesus nunca matou ninguém. Sigas assim o exemplo de Jesus, e não mates. Mantenhas-te virgem e puro até o teu casamento. Mantenhas-te virgem e pura até o teu casamento. Não tenhas relações sexuais fora do casamento. E, se te casares, não traias a tua esposa. Não traias o teu marido. Sejas fiel à tua esposa. Sejas fiel a teu marido. Não furtes, porque Jesus nunca furtou ninguém. Assim, sigas o exemplo de Jesus, e não furtes. Não calunies ninguém. Jesus nunca caluniou ninguém. Sigas assim o exemplo de Jesus, e nunca calunies. Não cobices nada que teu próximo possui. Não tenhas inveja de nada que teu próximo possui. Jesus nunca cobiçou nada de ninguém. Jesus nunca sentiu inveja de nada de ninguém. Assim, sigas o exemplo de Jesus, e não tenhas cobiça, e não tenhas inveja. Veja que as pessoas que dão um primeiro passo num caminho errado da vida, acreditando que não haverá maiores problemas, começam a seguir nesse caminho errado, e, dia após dia, semana após semana, ano após ano, não abandonam mais esse caminho errado. E, para elas, torna-se natural ficar nesse caminho errado, e elas não veem mais motivos para abandonarem esse caminho errado, e seguem nesse caminho errado até o final de suas vidas. Quantas pessoas você conhece que viveram suas vidas inteiras bebendo bebidas alcoólicas e nunca mais largaram? Quantas pessoas traem os seus cônjuges e nunca mais pararam de adulterar? Quantos políticos começaram jovens furtando o dinheiro público, e nunca mais pararam de furtar até ficarem velhos? Quantas pessoas vivem desrespeitando as outras e causando brigas, e vivem até o final de suas vidas desrespeitando os outros e causando brigas? Quantas pessoas abandonaram os estudos e nunca mais voltaram a estudar, e chegaram à sua velhice quase na ignorância total, porque assim resolveram trilhar este errado caminho de abandonar os estudos, abandonar os livros, abandonar o conhecimento e abandonar a sabedoria? Eu gostaria que tu percebesses hoje que a vida é uma escada, e nesta escada ou estamos descendo, ou estamos parados, ou estamos subindo. Quem faz coisas erradas está descendo. Quem faz coisas que prejudicam o seu semelhante está descendo. Quem faz coisas injustas está descendo. Quem faz coisas que violam as leis morais está descendo. Quem faz coisas que desobedecem as leis de Deus está descendo. E quem muito descer vai acabar chegando no inferno. E quem não se arrepender, enquanto ainda é tempo, quem não se arrepender e não voltar mais a pecar, no momento em que Jesus voltar para o juízo final, os injustos serão então destinados ao tormento eterno. Eu gostaria que tu percebesses hoje que a vida é uma escada, e nesta escada ou estamos descendo, ou estamos parados, ou estamos subindo. Quem faz coisas corretas está subindo. Quem não faz coisas que prejudicam o seu semelhante está subindo. Quem faz coisas que beneficiam o seu semelhante está subindo. Quem faz coisas justas está subindo. Quem faz coisas que obedecem as leis morais está subindo. Quem faz coisas que obedecem as leis de Deus está subindo. E quem muito subir vai acabar chegando no céu. Quem se tornar perfeito, quem se tornar perfeito, vai receber a coroa da vida e ganhará o direito de entrar no reino dos céus. Quem se arrepender de seus pecados e não voltar mais a pecar, mas somente fizer o bem, no momento em que Jesus voltar para o juízo final, os justos serão então destinados à vida eterna benéfica no reino dos céus. Estamos próximos do final do programa, e eu gostei de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7, aos domingos, às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Lembre-se de fazer em seu celular meu curso online, O Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado! Meu canal do YouTube, Nilson Brenna, tem uma playlist com a sequência completa de todos os meus vídeos ensinando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, na ordem dos mais antigos para os mais novos. Assistas todo dia um vídeo, seguindo a sequência natural da playlist. Quando chegares ao final da playlist, voltes a assistir o primeiro vídeo e sigas novamente a sequência natural até o fim. Cada vez que tu reveres um vídeo, tu ficarás muito surpreso, muito surpresa em perceberes detalhes de ensinamentos que não havias notado antes. E também muito te surpreenderás por compreenderes mais profundamente o ensinamento daquele vídeo, bem como por consolidares em ti os ensinamentos que já tinhas auferido. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado! Veja o ensinamento que Jesus Cristo nos traz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado! Você acabou de ouvir o programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Reflexões sobre Jesus, Fátima palavra Juntos, definitiva Amém. 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 Amém.